Opa, meu amigo, como estáis? Estáis bem? Amigo, fala comigo Amigo, fala-te comigo Tá certo, amigo? Terás o que é teu Ah, deixa de ser safado Respondeu o Zoto Oi, galera Assim eu inicio meu vídeo de ASMR Já deixa o like aí E se inscreve no canal Se vocês quiserem parte 2 desse ASMR Anti-RP Bora que bora Ave Maria, meu Deus do céu Amigo, tu estáis bem, amigo Amigo Foi sem querer Oi, meu irmão, que história é essa de você dizer que está pegando meu cacete É, rapaz, calma aí Oi, mesmo que seja verdade, não digo negócio desse lado Sai Sai Tu sabe o que é ASMR Foi sem querer, pô Eu escorregou o dedo Escorregou o dedo, pai Foi mal, foi mal, foi mal Foi sem querer, pai Sem querer Eu estou aprendendo a jogar agora, seu policial Hoje, carrinho de graça aqui, pai Essa amolóia, véia Eita, pô Aí é fogo Bora criar meu personagem, primeiro de tudo Vamos botar o nome, tem que ser um nome forte Um nome lindo Zezinho Você vai ficar espalhando por aí Que está pegando meu cacete Você tem coisa que faça não, viu Mesmo que seja verdade Alô, que em vez de fazer Cá, tchau Ele vai fazer Cá Pô Não, não, não Oxe Pegar uma bicha Junto com o Zezinho do Gera Opa, amigo Tudo bem Então, você é jogador Fala abaixo Fala abaixo Fala abaixo Por quê? Porque tua mãe é minha Sai daqui Jogador de Free Fire Não Tá bom, parou, parou, parou Parou, parou, parou Parou, parou Vem cá Vem cá Parou, parou, parou Parou, parou Vem cá Parou, parou, parou Finaliza aqui, filho da mãe Ei, tu sabe o que é ASMR? Sei Faz ASMR pra nós aí Não, então Mas qual que é o seu canal? Amor com fé ASMR Não, não sei como fazer ASMR não O nome do meu canal é Amor com fé ASMR Meu Deus Meu Deus Calma aí Eu sou inscrito do seu canal, pô Assista o seu canal Tu tá mentindo, eu tô palhaço Não, pô Não, cara Eu tô mentindo, não Então como é meu nome? Diga aí Não, pô Eu não sei o seu nome Mas eu sei que você faz ASMR com comida, pô Já mentiu Não faço, não Ah, esse médico não quer trabalhar Esse vagabundo Que isso, gente Para de falar dos médicos Olá, doutores Chega aí, pula Ei, 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 ei Ei, ei, ei O senhor tá falando assim Obrigado Au, au Cadê meu tratamento? Minha fomba, rapaz Cadê meu tratamento? Doutor? Deita aí Ajuda eu aqui, doutor Doutor, eu tô com dor no caneco Doutor, eu tô com dor no caneco não Isso aqui, pariu O galo batando Não vou mais, eu tô com gada não Ajuda eu aqui, doutor Doutor Ah, já começou Tô melhor já, doutor Ô, doutor Doutor Porradaria, do nada Doutor Mano Ô, doutor 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 Oi, me Ei, ô, mano Ei Olha, esse negócio Tu ficar espalhando por aí Que pegou no meu cacete Isso não é certo ou não, irmão Tudo Tudo otário, tudo otário Oi, irmão Irmão Oi Me responde o negócio aí Essa história que tu ficou espalhando Que pegou no meu cacete aí Isso é verdade, mano Aham, é verdade, mano Eu saber, mano Isso não é correio que faça, não Ô, moça Moça Oi Moça, moça Ô, moça Moça Você tá falando com quem, parceiro? Hoje eu não posso falar, não Agora lascou Oxi Eu respondi Eu tô falando Leite, moça Tá se doendo, hein Manda, pergunta, por favor Isso na sua barriga É um menino Ou é um verme É, é, é bebê Ah, eu Ô, moça Eu acho que você Eu acho que você deveria ir no banheiro cagar Eu acho que você Eu acho que você